Oi cheirosas, vamos conhecer agora Melina da marca Amper, mais um árabe fantástico que chegou aqui arrasando o meu coração. Gente, faz uma semana e pouco que esse perfume tá aqui e confesso pra vocês que ele me surpreendeu em vários aspectos, tá? Primeiramente a estética, porque ele é muito lindo. Esse frasco aqui, ele é de vidro, tá gente? É um vidro fosco, bem bonitinho, essa tampa maravilhosa, igual a do Sabauard. Pra começar, né, a estética é apaixonante. E vamos para o borrifador, vou mostrar pra vocês também, gente, que eu apaixonei nesse borrifador. Ele abre uma nuvem perfumada que, sabe, é incrível. O que que eu posso falar pra vocês desse perfume, gente? O Melina é uma fragrância muito semelhante ao Delina, tá? Vocês vão conseguir ter nesta fragrância todas as facetas do Delina. Então, aqui ele tá um pouquinho mais saboroso. Eu sinto, nessa saída, uma lixia extremamente suculenta, muito gostosa, muito real, muito perceptível. Sabe aquela lixia que a gente pega a fruta, abre e você sente aquela doçura no aroma? É um aroma equilibrado, não é aquele doce melado, não. É um doce suculento, bem fluido, bem gostoso. Então, a saída desse perfume tem essa presença marcante, um pouquinho do Rui Barbo, que traz um pouquinho de amargor. E a noz moscada, que dá um toque bem gostoso e especiadinho nessa saída, trazendo, né, uma personalidade gostosa. Conforme o perfume vai evoluindo e vai ganhando corpo, gente, ele vai ganhando uma delicadeza, com uma rosa extremamente aveludada, tá bom, gente? Ai, que delícia. Vocês vão ter essa sensação de uma floralidade mais delicada, aveludada. A gente tem a peônia, a gente tem a petalha. Então, é um floral extremamente feminino, gostoso, fluído, maravilhoso. Na base do perfume, a gente vai ter aqui, sim, um pouquinho de incenso, tá? Que dá um toque um pouquinho esfumaçado, um toque mais profundo. Eu sinto que esse incenso, ele vem pra dar uma sensualidade ao perfume. Então, ele não deixa o perfume bobinho, né, só um floralzinho. Ele vem dando essa profundidade, essa sensualidade incrível na fragrância. Gente, é uma fragrância zero defeitos, apaixonante. Custo-benefício, assim, compensa demais. É um perfume que dura muito na pele, é um perfume que exala maravilhosamente bem. É uma fragrância incrível. Entrega aí tudo o que você espera de um perfume de nicho. Entrega, gente. Ele é bem semelhante ao Delina, tanto no aroma, quanto na qualidade, na durabilidade e na projeção. Entrega aí tudo o que você espera de um perfume.